porque assim, uma das coisas que eu menos gosto do Longe de Casa e que me tira do filme completamente, é a cena que ele entrega aquele óculos super poderoso pra um estranho né, que dá poderes incríveis pra um cara estranho que ele conheceu ontem e que é uma puta de uma cagada que ele fez aí tu diz, ah, ele era um garoto blá blá blá, mas ele já tinha lutado com o Thanos e que esse filme joga tudo fora né, sobre isso exatamente, e ele vai lá e faz praticamente o mesmo erro de novo, ele leva os caras pra casa dele então essas coisas me incomodaram demais puta que pariu, o Rappi cedendo o apartamento só pra May tá ligado, pra ajudar ela não, o Rappi ganhou o título de gado demais, assim, porque pelo amor de Deus, coitado do Rappi mas assim isso me tirou demais do filme mas o resto me deixou bem empolgado bem empolgado eu curti demais o filme, eu curti demais mesmo mas depois de sair do cinema eu, tipo eu não sei explicar, sabe eu passei alguns dias sem saber qual tinha sido minha parte favorita entende eu achei que ao longo do filme assistindo, óbvio muitas cenas épicas, assim, sabe muitas cenas que eu fiquei caralho sabe, eu vibrei sabe, eu aplaudi coisa horrível de fazer no cinema mas eu fiz sabe mas eu passei alguns dias sem saber o que exatamente eu curti no filme entende e cara é agora com o Ben falando realmente, sabe tem algumas paradas assim que a gente que causam aquela quebra enquanto a gente assiste e eu não tinha percebido o que era entende isso que ele falou de porra, se eles tivessem trazido o Lagarto o Electro de qualquer outro universo sabe, que não o universo do Garfield teria sido completamente diferente entendeu porque porra é não faz sentido eles morreram aí foram para ali sabe por que que a Gwen não foi entende exatamente o que o Ben falou sabe tem alguns erros de continuação querendo ou não sabe e que acabam meio que impedindo essa nossa imersão no filme mas porra eu achei o filmão eu achei o filmão eu achei que ele apesar dele se basear em fanservice ele ele é incrível sabe ele é incrível assim é é muito bonito ver o que a Marvel fez sabe principalmente apoiado em nostalgia sabe o respeito que ela tem com o que já foi feito até aqui entende e eu achei maravilhoso o fato de eles terem quase que descartado completamente os dois primeiros filmes da trilogia do Tom Holland com esse filme também sim completamente isso eu senti também e olha que eu adoro o De Volta ao Lar cara eu adoro De Volta ao Lar De Volta ao Lar é muito bom De Volta ao Lar é muito bom eu acho um puta filme mas o o segundo filme com o mistério porra o Peter tem a arma mais poderosa da Terra na mão sabe aí porra ele tem uma ameaça no terceiro filme que com essa arma ele poderia ter impedido sabe aí o roteiro o que que faz vai lá tira todo o poder dele sabe sim a boa e básica nerfada é tipo quando tu enfrenta um vilão um fodaço no videogame aí ele é uma merda é ele é uma merda só avisando eu sei que sim pode falar spoiler pra cacete pode comentar com spoiler pode comentar e se você tá chegando aqui na live e não assistiu ainda o filme Homem-Aranha sem voltar pra casa mete o pé porque aqui é tudo com spoiler agora exatamente pra mim esse filme foi incrível não vou falar que foi perfeito porque realmente quando a gente para pra analisar alguns pontos tem furos de roteiro mas ele foi um eu tô usando o termo uma grande obra-prima do fanservice tipo a Marvel Studios ela pegou tudo que os fãs queriam e falou toma é isso que vocês querem toma é quase igual aquela piada do Máquina de Combate na festinha lá do Tony Stark ele fala ah eu peguei o tanque bum era isso que você queria toma então foi isso que a Marvel fez era isso que vocês queriam 3 Homem-Aranha toma aí 3 Homem-Aranha pra vocês então eu acho que assim foi muito incrível deu uma aquecida no coração dos fãs em homenagem a tudo aquilo que a gente viveu o filme como um todo foi incrível pra mim tiveram vários momentos de arrepiar e como eu comentei na parte sem spoiler ali vocês puxaram a questão do tijolo inclusive a próxima pergunta é referente a isso que é o momento tijolada foi o primeiro momento onde o cinema quase veio abaixo na sessão que eu assisti eu quero saber pra vocês como é que foi ver o Matt Murdock da Netflix com aquele mesmo ator que faz o Demolidor lá da série no filme do Amigão da Vizinhança como é que foi essa reação de vocês de ver o ator ali algo que ninguém tava esperando até porque quando saiu a pré-estreia do filme a estreia se eu não me engano o rei do crime ainda não tava não tinha saído no episódio de Garminho Arqueiro eu tive um orgasmo cara vou dizer a verdade pra vocês aqui porra eu olhei assim eu olhei pra minha namorada minha noiva e eu disse assim cara tá acontecendo velho tá acontecendo que nem o Bruno falou eu cheguei e ia arrepiar fiquei arrepiado tremendo é muito louco eu adoro eu adoro a série da Netflix do Demolidor eu assisti a porra dos Defensores por causa dele eu sou apaixonado pelo Demolidor da Netflix é um dos personagens favoritos eu adoro ele eu adoro o Charlie Cox eu acho que ele tinha sido muito injustiçado de ter sido limado na Netflix da Marvel e assim eu assinei petição coisa patética eu assinei petição o cara voltar e aí eu olho o cara lá ele segura aquele tijolo eu disse velho tá aí o homem eu queria que ele aparecesse no final eu disse assim eu vou tirar a camisa aqui velho eu vou sair correndo desse cinema eu vou sair correndo eu correi pelado no cinema eu correi pelado não voltou mas eu já fiquei feliz de ver o cara lá atuando sim eu adoro cara assim ó eu tive um troço vendo velho eu tive um troço eu tive um troço maior do que vendo os próprios os Tristan Rolland lá eu fiquei muito mais vibrando com aquilo do que com os Tristan Rolland achei do caralho achei do caralho eu fiquei muito feliz a interação a interação do Demolidor e do Homem-Aranha no quadrinho é tipo incrível e eu fiquei pensando nas possibilidades que isso traz pro futuro sabe porra meu irmão quando eu vi o cara lá foi muito absurdo fala bem não e outra eles podem inserir de vez a questão dos heróis urbanos agora tu vai sair Cavaleiro da Lua e eles podem trazer até heróis de aluguel que eu tanto reclamo aqui uma hora vai sair entendeu o Ben fala disso desde a época do Martelada quando a gente gravava podcast ainda exatamente mas assim é desde que o próximo filme Demolidor não mostra ele lutando num balanço meu irmão pra mim tá perfeito pra mim tá perfeito e olha só é eu acho que um filme Demolidor vai ter que ser 18 anos em que a porradaria que era na série meu irmão tanto de sangue que tinha na série um filme pra manter o nível exatamente mas assim eu acredito que eles vão vão subir o nível de idade pros filmes porque vai ter o Deadpool eles já confirmaram que o Deadpool vai estar no vai estar no universo cinematográfico Marvel agora confirmando o Charlie Fox como o Matt Murdock cara não tem como fazer menor de 18 anos o próprio filme do sem volta pra casa teve um porradeiro foderoso que a gente ainda não tinha visto no UCM tipo de muito soco na cara sabe gratuito assim tipo mas focando na questão nessa pergunta que eu levantei pra vocês do momento tijolado quando ele aparece eu tinha visto uma foto do Wilson Fisk da série como rei do crime que era pro episódio do Gavião Arqueiro mas antes de sair o episódio eu imaginei que fosse uma imagem fake eu não levei a sério então pra mim quando ele apareceu na tela grande ali do filme eu fiquei muito louco cara porque assim eu na real tinha até esquecido do Wilson Fisk eu tinha visto aquela foto ali imaginei que fosse fake e deletei na minha mente então ele apareceu foi uma surpresa assim foderosa pra mim cara nossa eu gritei muito chamei de gostoso e tudo mano sei lá eu fiquei muito louco porra cara eu fiquei alucinado depois do filme eu li umas paradas assim também depois de confirmarem né que o rei do crime tava em Gavião Arqueiro tem uma galera levantando a teoria de que o rei do crime subiu ali no controle das gangues de Nova York depois do Bleep né que meio que não tinha contra quem ele não tinha ninguém pra expor a ele exatamente entendeu que aí foi quando ele subiu ao poder e se for isso realmente é interessante né é interessante ver isso porque o único que lutava contra os bandidos de Nova York era o Ronin era o Clint né não posso te dar spoiler de Hawkeye mas isso tá no no quinto episódio ah então vou assistir vocês meio que já deram uma pincelada nisso aí e seguindo o fluxo do 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 Matt Murdock do momento tijolado ali no filme agora que já tá confirmado o rei do crime no Gavião Arqueiro e o Demolidor ali no filme do Homem-Aranha vocês tem já alguma expectativa pro futuro desses personagens e da franquia do Demolidor pelas mãos da Marvel Studios só explicando uma coisinha antes abrindo um parênteses aqui bem rápido sobre Hawkeye eu tô fazendo ali a análise dos episódios semanais mas eu tive uma gripezinha nesse fim de semana então acabou não saindo do quinto episódio mas eu vou fazer todo de uma vez só então o quinto e sexto episódio eu vou fazer da bucha pra vocês e já veredito direto depois na sequência já faço o veredito direto da série no puro completo então vocês não vão ficar órfãos aí das análises individuais desses episódios só fiquem atentos aí ao nosso canal e o Benhur fez o exame de covid por isso que ele tá participando da live sem máscara você pode assistir de boa que você não vai ser contaminado não vai ser contaminado talvez tu possa dar uma vomitada vendo o meu rosto mas aí é outra questão é um problema ateu talvez você também vire Marvete assistindo a live no ruim de tudo o Ben pode dar uma espirrada no meio da câmera mas vamos lá futuro da franquia Demolidor na Marvel Studios cara eu acho que o seguinte assim com o Demolidor e Rei do Crime entrando e Cavaleiro da Lua também o universo digamos assim urbano já tá pronto Shang-Chi também né é tem Shang-Chi exatamente tu tem a nova Vilva Negra tu tem a própria Kate Bishop tu tem o Ronin então tem vários personagens ali que estão nesse universo urbano e estão prontos é só tu tocar algum projeto com eles o Keanu Reeves já conversou com o Kevin Feige uma notícia de hoje a gente tem essa atualização que ele já vinha meio que namorando ali com a Marvel daí ele disse não vou fazer o filme do Bob Esponja primeiro depois vocês me chamam só pra constar deixa eu até falar aqui novamente o Keanu Reeves não quis fazer no filme da Marvel fazer o filme do Bob Esponja isso não acontece na DC mas na Marvel acontece tudo bem então assim ele disse que já está conversando com o Kevin Feige acho que ele deve fazer algum papel importante dentro desse universo urbano também acho que estão ventilando que ele possa ser o novo Ghost Rider acho que está entre ele e o Norman Reedus também dizem que o Norman Reedus pode fazer esse papel e também estão ventilando que seja o Wolverine é daí ele seria o motorista fantasma o motoqueiro fantasma do Johnny Blaze eles estavam falando que pode ser o Norman Reedus que é tudo a cara do Norman Reedus mesmo fazer o Johnny Blaze com certeza e o Keanu Reeves pode ser algum personagem importante daqui a pouco até o próprio Mephisto a gente não sabe Mephisto pode ser algum personagem do universo místico ou do universo urbano que estão sendo desenvolvidos ou do universo cósmico que a gente tem séries e filmes a dar com o pau sobre Demolidor eu acho que eles vão fazer uma série no primeiro lugar acho difícil ser um filme porque os filmes por mais que o filme do Homem-Aranha ele tenha uma pegada um pouco mais violenta mesmo como o Guto disse eu acho que os filmes eles não vão pesar tanto a mão na violência ainda eu acho que vai ser mais para TV eu acho que vai ser mais TV mesmo num primeiro momento vão colocar dentro de alguns do Star Plus por exemplo eles podem botar alguma coisa o Demolidor podem botar no Hulu nos Estados Unidos que é uma plataforma da Disney também que é mais 18 eles podem botar algumas coisas ali então acho que num primeiro momento vai ser uma série mas com essa pegada mais violenta e com a volta do Charlie Cox acho que pode voltar até o Justiceiro do de Obama e até mesmo a Jessica Jones porque eu vi que a Marvel lá atrás tinha interesse em trazer os três de volta eu acho essa atriz muito triste eu não gosto dela como Jessica Jones não cara de depressiva é cara é só desgraça na vida dessa mulher sabe porra não na moral que isso um personagem que eu queria ver é o Justiceiro na interação deles dois dessa maneira eu vi uma galera falando que queria que a Karen que faz a make assistente do match aparecesse isso que ela aparecesse na série também que ela fosse trazida mas vamos ver uma parada que eu acho que vai ficar estranha é essa descentralização de conteúdo sabe qual é porque a série do Demolidor tá toda na Netflix a não ser que a Disney faça uma proposta aí me arruma essa série aqui deixa eu levar lá pro meu catálogo sabe porque eu acho que essa essa parte dos vigilantes de rua né esse pessoal que bate tipo que vai lutar que briga na rua da Marvel tá aí cara tá aí basta eles quererem usar Demolidor é tipo querendo ou não Demolidor é a porta de entrada pra isso né porque todo mundo sabe da capacidade do personagem sabe do que ele representa pra Marvel pelo menos nos quadrinhos ele tem um nome bem forte e a Netflix e a Marvel souberam sustentar isso na série sabe quem assistia a série adora a série entendeu e Bruno tem uma coisa sobre essa questão da distribuição os filmes do Homem-Area não são da Marvel são da Sony exatamente eles não vão entrar no catálogo da Disney Plus ele vai entrar em outro lugar porque os filmes do Homem-Area e do Tom Holland não estão no catálogo da Disney Plus o segundo filme do Tom Holland tá disponível na Amazon por exemplo tá tudo espalhado tem na Amazon tem na HBO Max tem na Netflix é muito louco isso o segundo lugar que ele tá perdido não tem lugar nenhum que ninguém quer é tão ruim que ninguém quer exatamente eu particularmente gostaria de um filme pra ontem do Demolidor pela Marvel Studios mas eu sei que isso não vai acontecer como bem falou acredito que vai ser uma série também até porque a Marvel Studios tá usando muito a série como termômetro né então ela tá tá lançando série ali tipo ah deu bom vamos renovar pra uma segunda temporada que foi o caso de Loki WandaVision ainda não foi confirmado uma segunda temporada o Orif foi confirmado o Capitão América Soldado Invernal não foi confirmado ainda numa segunda temporada mas foi confirmado o filme do Capitão América ah sim né o filme então assim acho que eles estão fazendo as séries como termômetro pra abrir um filme futuramente caso dê bom então a franquia Demolidora vai começar como série mesmo vocês acham que Demolidora deve aparecer no Cavaleiro da Lua eles devem inserir ele agora numa refilmagem alguma coisa os dois são porradeiros seria top demais ah o Ben vai morrer do coração se isso acontece nossa demais demais cara tem um vídeo do Oscar Isaac treinando que é muito absurdo cara é muito absurdo tô doido pra assistir é ele com o fundo verde assim a casa dele tem tudo verde não lembro eu não lembro mas é muito absurdo por exemplo assim ah visitando aqui o cenário do filme do sei lá do Batman daí tu bota visitando o cenário do filme do Homem-Aranha daí tem o fundo verde assim da maquinha mas é muito absurdo porque o Cavaleiro da Lua é um personagem que apesar de ter muito do misticismo da Marvel ele é um personagem tipo que bate na rua como todo mundo como Demolidor por exemplo e ele tem essa pegada de vigilante muito forte né apesar de alguns arcos atuais da Marvel colocarem ele como tipo porra ele derrotou todos os Vingadores sabe roubou o poder de todo mundo sabe mas ele não ele é tipo pé no chão como todo personagem apesar da parte mística dele não e é sacanagem tu bater numa pessoa que tem problemas né o cara tem esquizofrenia é covardido bater num cara esquizofrênico que nem bater num cara de óculos não pode bater num cara de óculos é covardiço é só pedir pra ele tirar o óculos e o esquizofrênico como é que faz bom passando desse momento chama a personalidade que sabe bater tá ligado vamos lá pessoal vamos lá pessoal vamos seguir o baile passando esse momento de grande surpresa do filme que foi o Matt Murdock que ninguém tava esperando todo mundo imaginava várias coisas ali mas ninguém suspeitava que isso fosse acontecer a gente vai entrar na parte de maior spoiler aqui da live com spoiler que é o momento aí aguenta coração que foi a confirmação do Tobey Maguire Andrew Garfield junto com Tom Holland três Homem-Aranhas de filmes diferentes atuando junto eu quero que vocês dissertem sobre isso porque eu não tenho nem pergunta pra fazer não sei nem como elaborar essa pergunta cara eu vou te dizer uma coisa assim que foi engraçada no cinema no dia porque como eu tinha falado antes eu acho que eu falei na parte sem spoilers quando a gente foi assistir o filme na tela que a gente tava ela era muito escura então em alguns momentos assim era um pouco difícil de enxergar em algumas cenas e essa cena que aparece entre o Garfield ela é escura também então quando o Ned abriu o portal e ficou aquele eu fiquei olhando assim ele tá ele achou o Tom eu fiquei olhando assim o Tom aí quando o cara veio aí a galera começou a gritar eu ah tá brincando aí apareceu ele assim e tirou aquela e aquele cabeção dele deu bah foda foda os caras fizeram mesmo foi tipo foi isso os caras fizeram os caras entregaram o bagulho que a gente queria tá ligado isso pra mim isso foi a coisa mais foda disparada do filme eles os deram tipo o fã foi lá foi um fã escreveu o roteiro e disse meu toma aqui é teu eu quero isso entendeu que assim cara eles fizeram tudo o que a gente queria tudo 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 e eu tive medo por conta disso também porque assim como a gente tinha falado antes da questão da bengala do Homem de Ferro do próprio Doutor Estranho eu imaginei também o seguinte bah cara agora com o Tobey Maguire e o Andrew Garfield eles vão segurar o filme e o Ronald vai sumir do mapa o Ronald vai sumir e né não cara o guri segurou a bronca ele segurou a bronca e ficou pau a pau com eles pau a pau com eles porque assim cara é difícil tu chegar a pau a pau com o Tobey Maguire porque por mais que ele seja o pior ator dos três é o mais nostálgico é o que a galera ama é o melhor Peter Parker ele é o que ele é o Zé que a gente gosta é o raizão exatamente então ele conseguiu ele conseguiu segurar a bronca e eu acho que isso foi incrível e meu tu vendo os três juntos parece que eles atuam há anos juntos foi uma coisa tão orgânica foi uma coisa tão orgânica tão tão mágica sabe encaixou tão bem aquilo que velho eu olho pra trás e digo como é que a gente viviu sem isso antes sabe eu acho que isso pra mim é a coisa mais foda do filme é a coisa que me ganhou total assim que foi muito acima dos erros do filme por isso que eu dou nota 4 porque assim se o filme fosse funções gratuitas os dois aparecessem por 5 minutos no final lá trocam uns papos com outro cara e acabou sai no filme do nada eu daria uma nota mais baixa o filme teria uma nota mais baixa com certeza mas como eles entraram no filme tiveram uma importância muito grande e foram essenciais pra o filme funcionar e a interação deles foi tão incrível foi tão perfeita foi tão bonita a cena que eu tinha comentado tiveram tempo de tela tiveram tempo de tela as cenas que eu falei lá atrás que eu mais gostei cara a cena das costas velho que ele estrala as costas do pobre que ele diz meu tu pode me estralar aqui que eu tô com as costas fodidas eu disse velho esse cara sou eu cara sabe eu sou esses dois malucos aí entendeu eu sou esses caras tipo ele ali vai como é que esse lance ia tirar a tê dos braços só sai vai ser meio nojento é nojento cara são coisas assim que se a gente estivesse lá a gente ia perguntar pra eles como é que é entendeu exatamente como assim velho sabe não e teve até uma referência do Homem-Aranha um Homem-Aranha 2 e 3 tipo um apontando pro outro qual que tu é o Homem-Aranha eu sou o Homem-Aranha cara e cara o Guto até falou isso no primeiro o Guto e o Bruno falaram sobre a questão assim do respeito do amor e do carinho pelos personagens sabe eu acho que teve muito amor envolvido ali sobre quem eles representam sabe o Tobey por tudo que ele representa é um cara que nunca mais conseguiu trampos relevantes se tu for olhar ele fez isso e o Grand Gatsby praticamente não fez mais nada de relevante e cara ele ficou eternamente na nossa cabeça como Homem-Aranha a gente não consegue desvencilhar isso e o Andrew sofreu muito nesse papel né cara ele foi trucidado pela crítica trucidado pelo próprio estúdio a Sony destruiu com ele naqueles vazamentos de e-mails ele dizia que o cara era um merda falava um monte de coisa a própria Marvel também falou mal pra cacete do Andrew Garfield porque se cogitou que ele voltasse que ele fosse o Homem-Aranha do MCU também então tipo e ele é um cara muito bom como ator ele é um ator muito bom ele é um cara ele é um cara muito legal ele merecia esse reconhecimento inclusive o Tobey o Tobey fala pra ele não você é espetacular fala isso você é espetacular repita você tem que falar você é espetacular tem essa brincadeira com o nome do filme e do personagem eu achei demais achei demais foi lindo demais aquela cena que tá os três aparece a Lua e os três voando com as teias puta que pariu aquilo aquilo é de arrepiar aquilo é de arrepiar a cena mais linda do filme a cena mais linda do filme dos três no ar nossa uma parada que eu curti muito foi meio que eles reconhecendo a importância da figura do Homem-Aranha sabe apesar de tudo que eles passam nos seus próprios universos o próprio o Peter do Andrew Garfield ele é sozinho ele não tem o melhor amigo porque o Harry morreu ele tá sozinho porque a Gwen morreu também ele não conseguiu salvar a Gwen entendeu ele tá depressivo então ele ele até fala que não tem tempo pra Peter Farquhar ele não tem tempo pra Peter Farquhar ele morreu mesmo porque eu lembro que no segundo filme ele não tinha morrido o Harry não tinha morrido no segundo filme ele ficou meio que em animação suspensa sabe tipo um tanque não tem um bagulho assim então mas de qualquer forma ele tá sozinho entende e o próprio Peter do Toby fala né que pô perguntou pra ele você tem uma namorada não mas a gente conseguiu acertar a gente conseguiu sabe a gente tem um trato alguma coisa assim sabe mas a parada que eu entendi como se o personagem do Garfield entendesse a importância do Homem-Aranha sabe quando eles resgataram o Tom Holland entende quando eles trouxeram o Tom Holland de volta porque tipo assim o Homem-Aranha era um dos personagens mais importantes da Marvel inclusive naquela sequência final do feitiço final do Doutor Estranho tem uma parada que me preocupou entendeu que mais pra frente eu falo sobre isso é mas porra foi incrível ver os três foi incrível mesmo foi muito bom e cara o Ned usando o anel do Doutor Estranho pra trazer eles da hora né velho da hora foi muito maneiro foi muito maneiro eu curti demais curti demais mesmo pra mim foi uma grande surpresa porque foi como eu falei na minha crítica em texto lá no site esse filme tinha um poder um peso enorme de tipo ou agradar muito os fãs ou frustrar igualmente os fãs assim na mesma medida tipo ou ia ser muito foda ou ia ser muito bosta então assim na pré-estreia porque eu assisti duas vezes na pré-estreia depois na estreia na sessão da pré-estreia a galera tava alucinadíssima desde quando apareceu o Matt Murdock e quando abriu o portal que apareceu o Homem-Aranha o Ned ah eu quero encontrar o Peter Parker e tal e abriu o portal e a gente viu o Homem-Aranha lá no fundo cara o cinema já tava quase sendo destruído a galera tava gritando horrores e a gente nem sabia se era outro Homem-Aranha mesmo tá ligado tipo assim muitos ali poderiam achar que era o Tom Holland mas a galera não foda-se eu vou gritar assim mesmo e quando ele sai e tira a máscara mano só faltaram arrancar as cadeiras do cinema porque foi uma loucura generalizada eu comecei a chorar e quando apareceu o Tobey mano eu chorava igual um bebê porque assim foi uma homenagem muito foda eu fiquei todo arrepiado igual aquela cena do Peter do Tom Holland com os pelos levantando aqui porque cara a concretização de tudo que a gente viveu não foi em vão todos os filmes que a gente assistiu não foram em vão não foram jogando fora exatamente foi incrível demais acho que foi o melhor momento de ser nerd puta que me pariu eu queria falar uma parada que a pergunta que o cara fez o senhor sombrio eu acho da cena favorita com spoiler agora com spoiler agora foi a cena da morte da May cara porra foi quando ela fala pra ele aquilo sabe grande poder vem grande responsabilidade aí a gente entende porra a gente tem aquele estalo sabe que ele nunca teve um tio bem como os outros tiveram sabe e a importância dos outros dois aparecendo logo depois que ela morre sabe quando ele tá na merda cara é porra tô todo arrepiado de novo falando disso é muito bom é muito bom mesmo e tu vê que são as três fases né tu tem as três fases do Homem-Aranha porque tu tem o tom iniciante né porque por mais que tenha passado por provações maiores até do que os outros dois né de ter morrido e voltado de ter enfrentado Thanos de ter né feito tudo aquilo de ter identidade exposta pra todo mundo e tá naquela merda vivendo toda aquela merda naquele momento a experiência dos outros dois foi muito importante porque o Andrew a gente não consegue dizer mais Peter Parker né a gente diz Andrew, Tom e Toby a gente não consegue mais falar Peter Parker porque meio que abraçaram a gente tem um personagem só em três isso não aconteceu antes e tu vê assim por exemplo o Andrew é o cara que ele poderia se transformar que como vocês falaram ele é o cara que tá triste que tá derrotado que tipo ele não vê mais sentido nas coisas ele até mesmo ele diz cara fiquei sombrio eu não parei mais de dar soco eu não parei mais eu não seguro mais a força né eu não seguro mais a força quando eu dou o soco eu não paro mais quando eu enfrento um adversário eu não paro mais eu não meço mais o meu poder entendeu e o Toby é o cara que vê mais a vida mais positivamente é o cara mais otimista que por mais que tenha sofrido os perrengues que ele sofre que de todos é o que é o Homem-Aranha de verdade que é o que se fode ele enxerga as coisas boas ele sabe que por mais que tudo vá pro buraco ele ainda representa algo muito maior então isso é legal de ver desculpa então ele fala no meu ponto de vista no meu ponto de vista a Marvel ali respeitou a cronologia então ao meu ver ali o Toby ele é muito mais diferente dos três então assim tem essa bagagem como Homem-Aranha eu acho que ele tem tem tempos diferentes de ser Homem-Aranha sabe então eu acho que essa dinâmica aí que é diferente pra mim o Toby é o Homem-Aranha mais experiente o Garfield que ele já tá há um bom tempo também mas não tanto quanto o Toby só avisar o Bruno que a gente vai mandar um abraço pro Ani pro Kuka pro seu Kuka inclusive a gente também te manda pro seu Latim Terra Bruno se tu quiser ir o seu Latim Terra ele é um cara muito conhecido pelas tuas bandas então a gente manda um abraço emocionado pra ele aqui falando dos Tristan Rolland que não são os Tristan Rolland cara eu fiquei esperando muito uma menção pelo menos ao Miles sabe eu fiquei esperando demais fiquei esperando demais e foi da hora mais ou menos mais ou menos assim achei do caralho que isso eu queria que falasse realmente tem sabe realmente tem deve ter algum universo por aí sabe mas se se mostrasse o Miles porra seria do caralho um amigo meu falou que queria que queria ver uma parada meio Space Jam sabe qual é com o Miles da animação aparecendo nossa se foi meio Space Jam novo não deixa pra lá deixa pra lá sabe porra aí filme horroroso a próxima pergunta que eu tenho aqui o Ben ele meio que já respondeu na live sem spoiler eu queria saber de vocês qual foi o melhor momento da interação dos três ali tobei entre o Tom qual a melhor interação com os três Homem-Aranha juntos em tela ah sem dúvidas eu sei naqueles conversos sobre sobre tudo que eles já fizeram né do tipo ah eu faço parte dos Vingadores ah os Vingadores eu quero uma banda porra que maneiro o que é Vingadores tipo ah eu enfrentei um alienígena verde ah eu enfrentei um alienígena preto ah eu enfrentei um cara que se vestia de rinoceronte tipo cara isso foi muito foda velho muito foda esse diálogo tipo cara eu fiz isso eu fiz isso aí tipo aquela coisa do autobulling também com o espetacular Homem-Aranha eles entenderam cara a gente sabe que teu filme é uma merda a gente sabe que tu sofreu pra cacete mas assim a gente vai fazer uma brincadeira mas a gente sabe que tu é foda tu é foda mas o que tu fez foi uma porcaria então tipo eles brincam com isso eu acho que essa interação é muito muito divertida muito divertida eu vi muito do Homem-Aranha no universo ali de tu pegar um personagem de mundos distintos e fazer com que eles interajam por terem experiências parecidas serem a mesma pessoa mas ao mesmo tempo não serem a mesma pessoa então eu acho que essa cena ali toda pré-batalha final é a melhor cena do filme melhor cena pra mim a melhor cena foi a cena do laboratório dos três cara os três trabalhando juntos sabe pra planejar pra arrumar uma cura pra todos os personagens sabe isso foi incrível aí o Ned vai e fala assim você também tem um Ned lá de onde você vem ele falou assim tinha mas ele morreu e você é ele morreu também ele virou um super vilão e morreu eu acho um bagulho assim aí a interação dos três tipo assim o Ned depois falando porra eu te prometo que eu não vou virar um super vilão tá eu prometo não vou tentar te matar exatamente porra é muito bom muito boa aquela sequência e eu acho uma das partes que eu mais sinto falta realmente sabe de mostrar o lado inteligente do Peter assim no cinema sabe não assim cara do Tom Holland eu assisti falta de tudo é o filme de origem do Tom Holland entendeu esquece os outros dois sim esse foi mesmo é o filme de origem desse Homem-Aranha entendeu é o filme de origem desse Homem-Aranha afinal a frase aparece só nesse né pra mim esse filme do Homem-Aranha é basicamente o Homem-Aranha no Aranhaverso que a gente teve de animação só que em versão live action porque funcionou perfeitamente a dinâmica dos três Homem-Aranhas parecia que eles já tinham atuado antes em outros filmes do Homem-Aranha com os três juntos a interação a química dos três atores como o Homem-Aranha estava perfeita mas uma cena específica pra mim que foi a mais engraçada e incrível foi quando eles se deram conta que o Homem-Aranha do Toby soltava teia orgânica que saia do pulso dele e os dois não eles tinham que fabricar suas teias e eles tomaram um puta susto quando ele foi a primeira vez que eles viram a teia saindo do pulso porque da outra vez que ele atirou no Garfield ele estava com o uniforme então ali no laboratório ele estava com as mangas arregaçadas e soltou a teia saindo do pulso meu Deus que é isso você solta a teia de dentro de você e o Tom até pergunta mas você solta a teia de outro lugar também porque a gente está curioso porque a gente não tem isso não fica chateado acho que assim esse momento ali de descoberta dos poderes de cada um no caso principalmente do Toby que tem teia orgânica foi muito incrível muito incrível e ali a gente pôde perceber que foi respeitada foi respeitado tudo o que aconteceu nos outros filmes tipo a Marvel não simplesmente colocou ali dois homens aranhas e vamos ignorar os filmes não tudo o que aconteceu nos filmes anteriores realmente aconteceu cara isso foi foi mágico foi mágico demais e tem algumas sacadas pequenas assim que ajudam muito nesse processo né porque por exemplo na primeira vez que eles tentam atacar os vilões juntos eles vão tudo errado tudo desorganizado e tal eles dizem assim gente eu sei que vocês estão acostumados a lutarem sozinhos mas tipo eu já fui de uma equipe então a gente tem que se organizar se enquadrar tipo mostra né que o Tom Holland está pronto também como um líder e que ele é o dono do filme e ao mesmo tempo mostra tipo que eles não estavam ele é o Homem-Aranha 1 né é ele é o Homem-Aranha 1 isso e não foi aquela coisa tipo mágica que do nada os caras saem sincronizadíssimos e já saem lutando e tal então assim tem momentos muito incríveis cara e aquela cena maravilhosa do Andrew salvando a MJ tipo cara a gente sabia que isso ia acontecer que isso ia rolar a gente sabia que ia rolar mas mesmo assim quando tu assiste tu diz assim era isso aí é isso cara emocionadão sabe chorando com ela nos braços ela porra quase morri ela pergunta pra ele se está tudo bem né sim sim exatamente porra é muito bom é muito bom e é bizarro porque tipo assim rola esse fanservice mas funciona sabe mostra a redenção do personagem sabe é muito é real foi a redenção foi a redenção é muito bom eu tenho uma pergunta aqui que na verdade eu já fiz essa pergunta na live sem spoiler mas como a gente está fazendo uma segunda parte aqui vocês podem ficar à vontade pra falar mais aprofundadamente ou falar brevemente como a gente já já falou na live anterior não tem problema como foi rever os atores originais de volta nos seus papéis vilões aí dos outros filmes William Dafoe Alfred Molina a gente não citou porque nos trailers não divulgava isso mas os atores que fizeram o Homem-Areia e o Lagarto também retornaram pros seus papéis mesmo brevemente ali no filme como é que foi rever os atores revivendo seus papéis de vilões não como a gente ia falar na live sem spoilers assim caguei pros do Espetacular Homem-Aranha total caguei assim não fizeram nenhuma diferença pra trama pra nada e como eu falei o Jamie Foxx virou o Jamie Foxx ali não precisava ser o Nathan Dylan podia ser qualquer outro cara não tem problema podia puxar o rapzinho dele lá que ele canta faz um monte de coisa mas assim especificamente o Doutor Octopus e o Doente Verde mandaram demais mandaram demais eu achei até que o Octopus foi meio imprevisível até na questão de mudar eu não gostei do jeito que ele foi derrotado pelo Peter na primeira luta eu disse puta velho por que sabe mas tudo bem agora o Doente Verde sim cara o Doente Verde desmilhou não só pela atuação do próprio Landafo mas pelo fato dele ter ganho uma importância gigantesca ter matado a May de ser o cara que é o enfrentamento de igual pra igual na porradaria até mais forte do que o próprio Peter o Peter tem que tá tipo num nível rei de máximo pra enfrentar ele de igual pra igual pra descer a porrada no cara então as duas cenas de luta tanto dele batendo no Peter quanto o Peter batendo nele são muito impactantes assim porque como o Guto falou cara é pancadaria honesta entendeu é uma trocação daquelas assim os caras se batem as verdes e não tem ruim então é tanto que tu tu fica com o menino Deus para ele já está morto sabe aquele meme do Homer Simpson lá quando ele começou a bater no Tom Holland ele disse para ele já está morto ele vai acabar o filme sem o Tom Holland ele vai ter óbito desse jeito assim do jeito que ele tá apanhando nesse filme então eu achei do caralho o Duende Verde pra mim foi o disparado assim gostei do Octopus mas o Duende Verde pra mim foi o destaque no disparado se fosse só ele no filme já teria sido achado do caralho sim a Thalita tá falando aqui a participação do Octopus foi linda decidiu o turning point da batalha realmente cara tipo assim a parte do porra o Duende Verde é absurdo deixa eu falar do Dr. Octopus porque ele é porra é absurdo é absurdo eu achei que o Tobe ia morrer pô Thalita tá entregando queimando a minha pauta eu fiquei assim porra na hora que o Duende Verde tenta matar ele eu fiquei tipo assim ah pô deve ter sido alguma coisa contratual sabe tipo pra ele não aparecer de novo mas não ele não morre ele não morre eu fiquei feliz eu fiquei feliz com o fato dele não morrer sério eu falei até com a Thalita amor deve ter sido alguma coisa contratual sabe deve ter sido uma exigência dele pra participar mas não e tipo assim ver cara o Willem Dafoe é uma parada muito absurda sabe ele é um ator assim a gente grande parte do público conhece ele pelo que ele fez em Homem-Aranha mas cara se você assistiu o farol o farol do Eggers é cara é tipo puro suco da loucura do Willem Dafoe sabe é uma parada muito absurda é um ator porra é o cara nunca acho que ele nunca ganhou um Oscar sabe e ele se dedica muito ao personagem aquele sorriso dele sabe é é uma parada muito aterrorizadora assim sabe aquela parada que fica na sua cabeça depois que você assiste entende é e tipo assim ver eles retornarem aos papéis é é muito foda é muito foda a única parte boa do Jamie Foxx no filme foi ele falar que pô eu achei que você era negro sabe foi a única parte boa foi a única parte boa da participação do Jamie Foxx e tirando isso é que assim o Willian Defoe não ganhou Oscar porque ele fez o vilão do velocidade máxima 2 né dando um barco aí verdade verdade aí os caras não respeitam mais ele entendeu aí é foda assim pra gente é unanimidade que o Willian Defoe como duende verde ele tá um ótimo coringa que ele tá extremamente alucinado nesse filme é um ponto fora da curva ali quase tirando o brilho do Tom Holland o Willian o Alfred Molina também tá excelente pra mim também foi muito grato ver os outros atores porque foi aquilo foi a concretização de que a Marvel Studios respeitou tudo que aconteceu nos outros filmes por mais que tenham sido extremamente secundários os outros vilões foi importante eles estarem ali pra respeitar o que aconteceu nos outros filmes então assim tem o meu ponto ali minha estrelinha nesse quesito eu fiquei muito feliz mas ainda falando dos vilões durante a batalha ali quando o Doutor Estran tá tentando consertar o multiverso que o céu começa a se rasgar em Nova York e começam a aparecer outros vilões do Homem-Aranha ali querendo vir pra esse universo também do Tom Holland eu quero saber se vocês conseguiram pegar algum vilão ali naquela porque são só silhuetas né a gente não conseguiu ver claramente quem eram os vilões mas vocês conseguiram identificar algum ali naquele momento das brechas do multiverso o Kraven e o Rhino né eu também eu também não tinha visto outro a princípio assim mas pode ter vários né o Kraven já foi confirmado né Iron Taylor Johnson vai fazer aí o próximo live action de vilão do Homem-Aranha o próximo vai ser o Morbius e logo depois estão falando que vem o Kraven aí e vamos ver maneiro eu identifiquei uma mulher também mas eu não sei se era a gata negra né pode ser a Silver Sable também né sabe de prata mas o Rino e o Kraven ficou bem nítido ali naquela cena do céu rajigando o multiverso beleza vamos para a próxima pergunta que eu preparei só rapidinho tem um meme muito bom um meme muito bom da questão do aparecimento do Matt Murdoch que eles gostavam o Agustin Carrara na foto sim é muito bom isso meu Deus do céu imagina se o Agustin aparecesse no filme do Homem-Aranha o multiverso tá aberto mesmo mas cara assim tem o Morbius e bem provável que também a gente tenha no futuro tem o escorpião que tá engavetado também de volta ao lar e bem provável que apareçam outros o Abut tá por aí né é e tem cara tem muitas possibilidades tem o Camaleão tu tem sei lá puta tem muito vilão tem muito vilão tem muito vilão bom nesse filme agora do Homem-Aranha sem volta pra casa ali no finalzinho ele pede pro Doutor Estranho consertar o feitiço e apagar a memória de todo mundo então agora a gente não tem o Tony Stark porque ele já morreu não tem mais a muleta ali pro Peter a Tia May morreu todo mundo agora não sabe mais a identidade dele Agostinho Criminoso indiciado na Lei Maria da Pen Maria da Moda muito boa Thalito muito boa eu quero saber de vocês qual é a expectativa pra essa nova jornada pro Homem-Aranha da Marvel Studios aí agora que a gente já sabe que ele vai ser finalmente o Homem-Aranha raiz que a gente sempre desejou que ele fosse agora ele não tem ninguém não tem um mentor não tem a Tia May não tem feito a mão inclusive ele morando um apartamento fodido qual é a expectativa de vocês pra essa nova jornada que pelo visto vão ter mais filmes do Tom Holland cara eu tô bem curioso porque assim duas coisas de volta ao lar a gente entende que ele cresce que ele tem essa jornada de crescimento tanto que ele recusa entrar nos Vingadores e tal a gente achava que no segundo filme ele já estaria mais estabelecido como herói até porque depois de enfrentar o Thanos morrer voltar enfim ele já estaria mais maduro como herói só que no segundo filme do Homem-Aranha fizeram o que eles meio que é uma mistura de retcon com sei lá o que mostram ele como um herói imaturo de novo um cara que não quer ser herói e nesse terceiro filme eles tiram tudo dele pra fazer com que ele se torne um Homem-Aranha raiz um Homem-Aranha de verdade um cara que tem problemas financeiros problemas financeiros só no próprio uniforme não tem tecnologia nas mãos não tem outros heróis pra ajudar ele na jornada ele é um cara que tá por conta tá sozinho vamos ver o que ele vai fazer agora eu fiquei felizão com isso tô muito curioso pra saber como eles vão reinserir esse personagem de volta porque ele não vai ficar sozinho não vão deixar ele sem outras parcerias num universo tão vasto de personagens então ele é um cara que vai ter histórias aí que vão melhorar ele eles vão continuar acho que nessa pegada mais tinha agora mostrando ele na faculdade mostrando ele evoluindo como pessoa mas ao mesmo tempo evoluindo como herói então assim tomara que eles não deem mais um passo pra trás pra dar dois pra frente porque a Marvel faz isso dois pra trás um pra frente dois pra trás então eu espero que eles estabeleçam ele como herói de vez que ele queira ser um Homem-Aranha e que ele enfrente os vilões de igual pra igual sem decisões estúpidas isso é o primeiro ponto porque eu acho que a ideia deles é fazer com que o Tom Holland seja o principal personagem de todo o MCU agora e que seja o líder dos Vingadores no futuro que seja o principal herói dos Vingadores junto com o Doutor Estranho acho que essa é a ideia até porque o Cumberbatch não vai ficar tanto tempo fazendo só filme da Marvel ele é um cara muito requisitado o Tom Holland ainda não entrou por mais que ele tenha feito muitos projetos eles estão flopando são vários projetos que estão flopando então ele é um cara que pode continuar agora o Benedict não o Benedict é um cara que faz filme de Oscar a cada ano tá fazendo filme de Oscar então é muito difícil manter um cara desse por tanto tempo dentro do teu cercadinho ali então vamos ver o que vai acontecer mas eu tô esperançoso e curioso pra saber o que vai rolar eu demorei a entender como tinha funcionado o feitiço sabe eu só fui entender mesmo quando ele chegou pra conversar com foi com quem foi com com o Rap na verdade no cemitério sabe pô como é que você conhece a May ah foi pelo Homem-Aranha sabe eu achei que tinham apagado tudo sobre o Homem-Aranha sabe qual é mas não apagaram qualquer memória exatamente qualquer memória que tinham sobre o Peter e isso é muito louco eu fiquei pensando nas consequências que isso teria pros Vingadores a longo prazo sabe entende porque eles de fato não sabem que ele é um garoto entende não sabem que ele é um garoto e parte da inascência do grupo acabava vindo dele né tipo o fato de pegarem leve eu não lembro ao certo na real quando eu pensei nisso eu não sei se eu pensei se eu tava pensando na interação dele dos quadrinhos e não na dos filmes ó a Tharita tá levantando uma questão interessante Ned como um futuro vilão seria louco seria louco eu acho pouco provável ele é muito fofinho provável é mas seria bem foda seria bem foda ele como doente macabro sabe mas então eu curti muito ver o caminho que o Peter tava levando sabe o caminho que a história tava tomando quando ele que ele ficou sozinho né sem ninguém ele precisa ser o herói dele mesmo né essa é a parada do Homem-Aranha desde o princípio né ele ele sempre foi altruísta mas no final do dia ele precisava pagar as contas entende eu quero saber como vai ser isso no nos próximos filmes sabe e como vão reintroduzir ele nos próximos filmes ou talvez nem precisem reintroduzir né porque afinal ele continua sendo o Homem-Aranha e ninguém esqueceu do Homem-Aranha sim enfim isso é um ponto bem então ele tá é verdade ele tá falando que tô na esperança de Uncharted não flopar tá vindo aí a produção da Sony também que o Tom Holland tá ganhando rios de dinheiro da Sony com o Homem-Aranha agora ele vai fazer o Nathan Drake em Uncharted e se Deus quiser vai ser bom tirando o Mark Wahlberg né mas então é isso eu fiquei eu fiquei bem feliz com o rumo que a história tomou no final sabe do Peter precisar seguir em frente sabe e eu curti demais curti demais mesmo um filmão um filmão eu acho que que todos os todos os tópicos pra ser um Homem-Aranha esse filme aí do meio pro final ele começou a dar cheque em cada item tá ligado sim então na minha opinião o Stan Lee e o Steve Dicto tão lá no céu festejando muito porque finalmente agora a gente tem o Homem-Aranha de fato raiz né então tipo ele tem uniforme tradicional cheque ele tem ele tá morando num apartamento fodido cheque ele não tem não tem tia Mayden tia Ben cheque sabe vai ter que trabalhar pra pagar a conta cheque então tipo assim o cara agora ele concluiu todos os pré-requisitos para ser um Homem-Aranha então finalmente acho que agora começa realmente o Homem-Aranha da Marvel Studios então eu fiquei muito feliz com esse final o próximo vilão desse Homem-Aranha vai ser o Serasa agora com certeza vai estar sentado vai estar na ligação de São Paulo às três da manhã pra negociar de dívida vai ter aquele cara que cobrava aluguel do Tommy Maguire vai ser esse o próximo vilão também vai ser dois vilões uma parada uma parada que o Ben falou que realmente é importante é o fato deles meio que acabaram acabaram fazendo um retcon eles meio que esqueceram o primeiro e o segundo filme e fizeram o personagem crescer de fato que é o que ele precisava tinha passado da hora já dele se tornar o que ele é o final desse filme não tava na hora já acho que a gente não identificava ele como Peter Parker a gente tinha essa dificuldade porque ele nunca teve esse peso o peso dramático do Peter Parker que é uma coisa essencial pro personagem eu acho que o Tommy Maguire teve no peso certo eu acho que só o ator que realmente não ajudava muito o Andrew Garfield eles botaram demais esse peso tanto que a gente falou que ele é o mais depressivo o cara que é mais sombrio tem aquele todo aquele aquele peso e esse não esse era bobinho demais ele tinha tudo muito na mão até a própria ele tinha aquela armadura tecnológica não era um traje as lutas dele não eram ele que vencia no braço não era aquela armadura que ajudava então agora não tem mais armadura não tem mais Sr. Stark não tem mais Chamei não tem mais nada não tem dinheiro não tem investimento não tem dinheiro exatamente cara ele tem que fazer as coisas por conta e assim isso é demais isso é demais e agora as novas ameaças que vierem vão ser ameaças de verdade vão ser desafios à altura do Homem-Aranha de verdade então acho que essa vai ser a grande sacada e indo um pouco mais além agora ele não tem nem o nerd da cadeira que era o Ned que o Ned sempre falava eu sou o nerd da cadeira então nem isso mais ele tem na minha opinião o melhor Peter Parker pra mim é o Tobin que era aquele Peter Parker raiz que tinha que se fuder trabalhar tirar foto vender pizza morava num lixo de apartamento o melhor Homem-Aranha pra mim é o do Garfield que é o mais zoeiro e o Tom Holland a gente não tinha parâmetro sabe ele não era nenhum nem outro e acho que agora ele finalmente vai tipo vai caminhar pra tipo ah o que ele vai ser ele é o melhor Peter Parker o melhor Homem-Aranha acho que agora nessa nova fase a gente vai finalmente conseguir dizer tá o que que ele é bom como Homem-Aranha sabe tipo Peter ou Homem-Aranha a gente não tinha esse parâmetro não tinha como vai Bruno vai falar eu acho que eles introduziram o Peter tipo muito no começo da carreira do Homem-Aranha sabe não souberam equilibrar essa vida dupla dele entende o Peter se torna Homem-Aranha muito cedo como nos quadrinhos óbvio ele ainda tava na escola mas pelo fato dele ainda ter algumas mordomias tipo as que o o Homem de Ferro trouxe pra ele sabe tipo o dinheiro trouxe armadura ele acabou não sentindo falta de outras coisas entende sempre foi parado pela May e a gente não sentiu falta dele ralar dele de fato batalhar nessa vida dupla dele né porque tipo grande parte da essência do Homem-Aranha ele abrir mão do que ele é como Peter pra salvar os outros como o Homem-Aranha né e a gente não via isso no passado entende eu acho que essa nova fase agora vem e vai ser super importante de verdade ó Thalita falou que senti falta apenas do Miran rodeado derrotando geral no soco poa geral no soco já basta parte dos socos lá no do Andy Verde que foi quase a cena do Jon Snow com com Hans e Boton lá na batalha dos bar batalha quase quase faltou pouco faltou pouco faltou pouco eu tô com uma pergunta aqui que ela é meio de Enem que assim é uma pergunta que pode ter vários tipos de respostas dependendo do ponto de vista de vocês eu queria saber na opinião de vocês qual é o significado porque assim os filmes da Domain-Aranha na Marvel Studios tudo tem a ver com com casa lá tipo de volta ao lar longe de casa e todo mundo fez muitos memes com isso na opinião de vocês qual o real significado desse título sem volta pra casa pra esse último filme do Domain-Aranha esse de fato é um título que mostra o que realmente rolou né exatamente não tem mais pra onde voltar não tem mais amparo como a gente falou antes ali não tem mais amei não tem mais um monte de gente então é o título perfeito dessa vez ficou perfeito entende sim porque agora ele não tem mais nenhum não tem mais pra onde voltar mesmo né exato não tem mais recurso é o cara é ele na essência entendeu é ele enfrentando os perrengues da vida é ele enfrentando vilões as contas e cara vivendo essa desgraça aí e uma coisa que eu até queria falar em relação a pergunta anterior eu acho que tem uma coisa que a Marvel faz que particularmente eu até vou trazer o Guto de volta porque isso é importante cair eu quero ouvir isso é importante que tu escute isso porque vai ser um momento muito forte forte uma coisa que eu não vejo da DC Comics e tem na Marvel Studios é que a Marvel escuta a Marvel escuta o fã isso é uma coisa importantíssima a gente tem visto isso desde Ultimato desde que é infinito na verdade a Marvel ouve a Marvel pensa assim cara tá a gente a gente fez uma cagada lá atrás mas a gente pode consertar de um outro jeito então a gente vai fazer tal projeto que vai corrigir aquilo entendeu então a Marvel sempre dá o que o fã quer isso é o mais importante no final não é só tu fazer claro tu pode pensar projetos diferentes pensar num filme como um projeto de arte ou contar uma história diferente nova uma coisa até que seja mais combativa com os fãs eu sempre digo isso nas minhas críticas eu gosto eu gosto quando um cara vem e traz algo novo sobre uma coisa que eu conheço eu gosto de ter uma ideia nova eu não fico de cara quando trocam a raça do ator ou trocam o sexo do ator do personagem alguma coisa do tipo eu não fico tão de cara porque eu gosto eu compro a ideia nova meu problema é quando o cara pega um material que é bom e deixa ruim sabe esse é o meu problema eu acho que a Marvel ela respeita o material que ela tem em mãos ela pega o que tá nos quadrinhos e joga pra tela basicamente então é muito de escutar de ter o feeling de ver o que tá funcionando tem sim aquele filme comercial que não serve pra bosta nenhuma tipo Viva Negra ou filmes ruins como Eternos como Enxerro 3 tem mas tem muito mais acertos nesse caminho do que erros entendeu tem uma fórmula enlatada mas já tá mudando isso também a gente tá vendo que eles já estão mudando um pouco esse aspecto então acho que esse é o diferencial que a Marvel tem acho que o Homem-Aranha longe sem volta ao lar ela é essência disso é essência de ouvir o fã e dar o que o fã quer então acho que até como tu caiu antes ali o Guto a gente tava falando o título sem volta pra casa ele é perfeito porque o Peter não tem mais amparo em lugar nenhum não tem mais amparo não tem mais um lar não tem mais pra onde voltar não tem mais pra quem voltar ele não tem mais o MJ não tem mais o Ned ele não tem mais a Chame não tem mais o Tony então assim é ele por ele e eu acho que o título é perfeito e pra você Bruno? é a mesma coisa sem tirar nem pôr sabe é ele por ele sabe ele não tem pra onde correr ele não tem Sr. Stark pra salvar ele ou o Tia May ele não tem armadura é ele precisa fazer os corres dele pra sobreviver agora sabe se ele quiser ir pedir cobrar por foto igual o Andrew Garfield faz naquele meme só depende dele entendeu? pô eu trocava lá o 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 do Batman vs. Superman pelo lagarto, botava ele de vilão deixei ele bombado lá de vilão que é boa, deixei ele na porradaria com o Tom Holland lá, era muito mais honesto. Cara, eu achei um personagem muito irritante, muito irritante o JJJ Eu falei que essa pergunta era uma pergunta de Enem porque assim, eu vou um pouquinho mais além, eu acho que apesar de ser muito óbvio, o Senho volta pra casa quando a gente chega ao final do filme e a gente tem ali aquelas consequências de todo mundo não lembrar mais do Peter Parker eu acho também que tem muito a ver com a Sony, porque os direitos do Homem-Aranha, de todo o universo do Homem-Aranha tá com a Sony a Sony tem aquela parceria ali com a Marvel que fez o primeiro Homem-Aranha de Volta ao Lar e antes de sair o segundo filme tava todo aquele rumor, será que a Sony vai continuar com a parceria com a Marvel Studios, vamos ter novos filmes e aí teve Vingadores Ultimato que fez, porra, dinheiro pra cacete entrou lá na casa do bilhão agora esse filme certamente vai fatorar altíssimo então eu acredito que o Senho volta pra casa é que assim, a Sony não vai pegar os direitos do Homem-Aranha 100% de volta, tá ligado? Tipo, essa parceria ainda vai continuar por muito tempo então eu acho que tem esse esse subentendido, tá ligado? Esse Senho volta pra casa em relação ao estúdio de origem, tá ligado? A Sony não vai querer abrir mão disso porque ela vai ganhar muito dinheiro com a Marvel fazendo bem feito o trabalho, tá ligado? Eu acho que tem muito disso também no título Só no final de semana de estreia o filme arrecadou mais de 500 milhões mundial A pré-venda foi esgotada, mano A pré-venda foi esgotada Então realmente realmente, eu acho que a Sony não vai, sabe é a galinha de ovos de ouro deles hoje É burrice se ela falar assim não, agora a gente quer de volta o Homem-Aranha Sem falar que eles têm direito a todo o universo do Homem-Aranha, né? Se eles não quiserem deixar o Homem-Aranha com a Sony eles podem continuar fazendo filme de vilão A galeria de vilões do Homem-Aranha é toda a Sony, pô Sim O próprio Miles Morales, né? Eles podem usar É verdade Mas assim, cara isso o Guto até falou Ah, subentendido Não, não tá nem subentendido Já foi confirmado os três filmes, né? É, tem dois três filmes É uma nova trilogia Então não tem nem essa questão dos subjetivos Os caras disseram Não, agora a gente vai fazer O primeiro filme da trilogia vai ser Passando Fome em Casa Já foi confirmado Homem-Aranha Desempregado Sem casa Né? O próximo também O quinto filme Não, e assim Homem-Aranha Levando a minha casa Não, e cara tem uma coisa assim que além desse universo todo eles vão beber muito essa fonte Eu acho que tem a questão da distribuição também que a Sony vai ficar responsável de vender esse filme pra todo Cara, que esse filme não vai querer ter o Homem-Aranha assim em volta pra casa Com certeza Dentro do catálogo Os caras vão se matar pra ter o o Fome dentro do próprio catálogo Com certeza A Netflix A vida vai vai injetar milhões de dólares pra ter o Cara, isso aí vai render muita grana ainda muita grana vai ter muito pano pra manga esse filme aí Vai dar bastante vai reviverar bastante A gente a gente acabou de completar aqui duas horas de live lembrando que a gente vai dividir essa live aqui tem a primeira parte que é uma live sem spoiler ela vai estar lá no nosso canal no YouTube separadinha e depois vai ter um outro vídeo separado que é essa live aqui com spoiler a gente já tá entrando na reta final como eu falei a gente tá seguindo a cronologia aí do filme todo o andamento que ele teve a gente já chegou na parte final do filme e vamos começar a entrar agora nas cenas pós-créditos de Homem-Aranha sem volta pra casa eu queria saber de vocês quais são as expectativas pra Venom no universo cinematográfico Marvel e também dos vilões será que a gente vai ter os vilões que apareceram nesse filme só com homenagem será que eles vão voltar mas principalmente o Venom agora que a gente sabe que a gente tem lá uma pontinha do simbionte no universo do Tom Holland qual a expectativa de vocês? cara eu tenho assim eu tô o lance de ter falado antes que eu tava curioso é justamente por esse ponto porque assim o que a gente entende com aquela pós-créditos tá o Venom volta pro universo dele né ele acaba voltando pro universo dele mas o simbionte fica o simbionte fica então a gente vai ter provavelmente o arco só uma parte dele né só uma parte isso é uma parte que o Cletus Cassidy tinha né que foi o que gerou o Carnificina né isso não e no próprio nos últimos filmes tem acontecido muito isso de tipo fica um pedacinho e daí cola na roupa e daí já tá todo todo o problema então acho que o próximo filme deve explorar isso né de mostrar o simbionte chegando ali se unindo com o Peter até porque agora ele tem um lado agressivo pra explorar né ele perdeu tudo então ele tem muito pra usar desse lado agressivo e eu acho que vai ser utilizado coitado do próximo vilão que vai enfrentar ele né realmente o pau vai cantar bonito agora nele no full power master brabo né porque a gente já viu uma palinha disso com o Duende Verde sendo amassado que nem pão né sendo sovado que nem pão ali no final do filme e agora com ele com o traje preto com ele com o traje preto sem se segurar cara Deus livre ele vai dar suco até atravessar a cabeça isso pra mim vai ser até mais tranquilo deles explorarem porque já tá meio que pronto esse caminho agora por exemplo como é que eles vão fazer a questão dos multiversos vão fazer que nem o Homem-Aranha da Sony lá do Miles Morales fazer no segundo filme dele viajar pelos multiversos porque pelo que eu entendi desse filme novo agora do do Aranha Verso ele vai fazer isso né ele vai viajar pelos multiversos será que eles vão fazer a mesma coisa dentro do do cânone da Marvel não sei se é possível né porque tem que aproveitar os caras tão velhos e tudo né eu acho que eu acho que o doutor estranho meio que vai estabelecer como é que vai ficar essa parada do multiverso né eu espero que o multiverso de fato abra as portas porque se vier vai ser a fase da Marvel testar o que ela quiser aí entendeu pode vir Quarteto Fantástico pode vir X-Man pode vir a porra toda entendeu e se não der certo eles podem apagar porra foi um universo aquilo ali entendeu então eu acho que o Venom inclusive pode funcionar dessa forma eu acho né e será que o Venom já aparece num próximo filme do Homem-Aranha num próximo eu acho muito cedo ainda a não ser que o Venom queira muito possuir o corpo do Peter né porque porra se for levar em conta o que o a Grito foi Grito eu não lembro o simbionte do primeiro filme do Venom ela viaja do lugar onde ela cai até tipo porra ela viaja sei lá da Tailândia para os Estados Unidos em dois dias sabe basta o Venom querer entendeu que se o Venom quiser cara o Peter tá enrolado mas assim eu fui pesquisar aqui enquanto o Ben tava falando o traje preto aparece pela primeira vez em Guerras Secretas né aí eu fui eu fiquei tipo porra mas não vai adaptar não vai adaptar invasão secreta invasão secreta se tivesse um arco aí em que sabe pudesse introduzir o traje tipo no arco parecido com um dos quadrinhos seria interessante um Venom com um screw né porra você é maluco mas tô curioso tô curioso pro que vem aí mas eu acho que se as portas multiversas se abrirem basta a Marvel querer experimentar o que ela sabe o que ela se dispôs a experimentar vai ser interessante tô bem curioso não e tem uma coisa né a gente tava falando muito dos três Tom Holland com esse multiverso tão expandido que a Marvel tá meio que apresentando pra gente a gente pode ter dois Michael B. Jordan e dois Chris Evans né porque tem o do Póstolo Manda que eles desapareceram aí tem o Killmonger e o Capitão América faz sentido pode ter aí é que loucura cara pra mim só de não ter o Venom do Tom Hardy tipo quando ele apareceu na cena pós-crédito eu já sabia que ele apareceu em algum momento do filme porque ele apareceu no pós-crédito de Venom com Carnificina que é péssimo o filme então assim eu já tava na expectativa de vê-lo ali mas assim uma expectativa negativa né e quando ele retornou pro universo dele assim foi só alegria e tipo ver aquele pedacinho do Venom ali do simbionte que tipo ah o Tom Hardy se foi mas ficou aqui uma gotinha então a Marvel pode fazer agora de fato um Venom decente um Venom que a gente gosta que fique mais mais parecido com o que ele realmente é nos quadrinhos assim foi muito 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 legal eu espero que ele espero ver ele em breve né nos filmes do Homem-Aranha mas eu tô muito pilhado mesmo é com o que tá mais próximo aí que a segunda cena pós-crédito na verdade não foi uma cena pós-crédito foi literalmente o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura eles botaram já com o pé no peito como eu costumo dizer e o que vocês acharam desse trailer pós-crédito que teve aí do Doutor Estranho 2 cara olha assim incrível incrível todo mundo com dificuldade de falar agora eu tava conversando com a Viviane e eu acho que eu até tinha comentado algumas vezes em algumas lives que a gente fez aqui sobre a questão do Doutor Estranho Supremo ser um dos próximos grandes vilões da Marvel não sei se ele vai ser tá mas já fiquei muito feliz de ter visto ele lá porque quando eles conectaram o Orif com o universo da IBX agora vocês agora vocês me tem vocês já me tinham já tinha minha atenção mas agora vocês tem minha atenção ao quadrado quatro vezes mais cinco vezes mais porque assim cara eu quero muito ver esse embate eu quero eu quero que o Doutor Estranho Supremo chegue nos 15 primeiros de filme e engula o Doutor Estranho engole o primeiro do Doutor Estranho desse MCU e seja ele Doutor Estranho de novo prefiro que ele seja lá do que esse daí que eu acho muito palhaço muito ruim mas tô curioso cara tô curioso até me chamou atenção porque assim eu não tinha prestado atenção que nas cenas do trailer desculpa nas cenas do trailer desse filme do Doutor Estranho tem muitas cenas de referência do What If que aconteceram no What If que eles só replicaram e eu não tinha prestado atenção nisso então quando a Vivi me falou eu fiquei ah é verdade então a gente vai ter muita coisa vai ter Schumagoraf a gente vai ter o Doutor Estranho Supremo a gente vai ter a Jessica Chaves daqui a pouco pode ter até outros personagens além da Havana a gente vai ter o Hulkling tem o Barão Mordo também tem o Barão Mordo de WandaVision que a Wanda seria a vilã do filme quando na verdade não cara o Doutor Estranho vai até ela pra pedir ajuda porra você é maluco que isso a mulher lá estendendo a roupa dela no varal aí vai o cara chega porra você é louco eu fiquei muito hypado fiquei muito hypado eu vi a América Chaves também aparecendo você é louco só vem só vem só vem que vem muita coisa boa aí no Arif apareceu aqueles tentáculos ali com o Doutor Estranho e pistola e todo mundo ficou cogitando aqueles tentáculos é do Shumagura na verdade apareceu no episódio da Capitã Carter e depois também no episódio do Doutor Estranho e quando apareceu o Shumagura inteiro no trailer eu falei caralho é ele mesmo eu acredito e no final do trailer quando aparece o Doutor Estranho pistoludo lá o Doutor Estranho sombrio de Warif cara eu fiquei alucinado eu falei puta que o parado aí os caras me tiraram o cara da animação e me deram no LiveX meu Deus meu Deus vai ser um confronto federal assim vai ser outro evento o Bud ficou tão emocionado que ele chegou a gravar quando você começou a falar seu áudio travou ele ficou assim até caiu até caiu ficou nervoso ele tá muito nervoso ele tá emocionado que a gente vai ver o Doutor Estranho Supremo que é o único Doutor Estranho que eu reconheço esse universo da Marvel é o único uma parada uma parada que me deixou meio assim bem que eu tava até conversando com a Thalita no final da cena pós-crédito é que tipo fica estabelecido que o Vigia meio que faz as pazes com esse Doutor Estranho né eu não lembro se ele fica preso em algum lugar sabe porque porra porque tipo assim o universo dele entrou em colapso né isso ele fica naquele domo lá com os dois com o Killmonger e o Ultron Ultron barra ah ele fica preso lá ele prendeu na dimensão espelhada ah aí o Doutor Estranho Supremo vira o Vigia vira o novo Vigia que loucura não é grava disso e sabe o que é mais foda quando aparece ali no trailer o Doutor Estranho 2 esse Doutor Estranho Sombrio você tem que liberar o trailer logo o que me deu na telha foi tipo cara e se eles trazem aquele Ultron com as joias do infinito que todo mundo surtou com aquela versão do Ultron que isso é maluco aquilo ali não tem condição não não tem condição imagina sabe uma parada sabe uma parada que eu fiquei meio assim é porque tipo estabeleceram o tempo todo que as joias do infinito só funcionam no universo em que elas tiveram origem como que o Ultron consegue passar as realidades daquele jeito né sabe como ele continua tão poderoso com as joias do infinito de outro universo não faz sentido porra entendeu tanto que a Gamora vai usar aquele moedor de joia lá e dar errado lembra sim então é muito louco é o verdadeiro meteu essa da Marvel é o meteu essa tipo foda-se né vou jogar o livrinho de regra fora e acabou só aceite e seja feliz exatamente a regra só funciona quando eu quero bom pessoal minhas perguntas da pauta que terminaram a gente chegou aí na última cena pós-crédito do filme de Homem-Aranha sem volta pra casa a gente tá 2 horas e 11 minutos de live lembrando que são duas lives uma sem spoiler outra com spoiler eu queria saber se vocês tem alguma consideração final pra fazer pra gente poder finalizar essa live de hoje bem ouro cara na verdade tem uma pergunta assim em relação a a gente achei que a gente já tá bem estendido aqui mas tem uma coisa que eu tenho me entregado muito em relação ao futuro da Marvel né porque a gente tem vários subgrupos sendo desenvolvidos meio que aos pouquinhos mas já tá quase pronto que no caso são os Jovens Vingadores que só não vê quem não quer a gente tem todos os personagens praticamente estabelecidos e os Thunderbolts também e os Thunderbolts que tão aí então assim vocês acham que vai ter um filme novo dos Vingadores daqui a pouco de um grupo dos Vingadores mesmo contra alguns grandes vilão ou eles vão desenvolvendo pelas beiradas assim vários subgrupos pra botar uma grande um grande mega vilão pra ser enfrentado tipo o Beyonder por exemplo numa realmente Guerra Secreta foi longe quem é isso porque Guerra Secreta é justamente isso eles pegam os X-Men pegam o Quarteto Fantástico pegam os Vingadores jogam no universo com os vilões todos e enfrentam o Beyonder isso daqui a pouco pode ser essa premissa que eu estou usando é eu acho que essas equipes primeiro precisam se estabelecer né talvez eles façam isso por meio das séries aí mais pra frente sei lá vai jogando dicas desses vilões sabe dessas ameaças assim aos poucos nas séries e tipo estabeleceu na série vamos pro cinema sabe acho que isso pode acontecer assim mas filme dos Vingadores como a gente conhece assim tipo nos moldes dos primeiros filmes eu acho difícil eu acho difícil sabe até porque senão ficaria muito repetitivo também né acho que eles não vão arriscar fazer essa essa mesma fórmula tipo jogar uns Jovens Vingadores acho que fica meio sabe acho que fica meio pesado não sei é é isso levaram quase 10 anos aí pra fazer Ultimato né cara então é talvez eles façam sei lá um filme dos Illuminati mais pra frente estão falando que o Namor vai chegar aí em Pantera Negra 2 né o Professor Xavier deve chegar mais pra frente um pouco vamos ver vamos ver como é que vai ficar eu tô bem curioso o próprio Ed Richards também né é vai chegar em breve também o Fera também vambora só vem Marvel só vem só vem que tempo bom pra ser Marvete o bom da Marvel Studios que a gente não tem o estúdio como grande vilão como é o caso da Warner Brothers então a galera que é desse exército aí sofre que o grande vilão deles é o próprio estúdio o Max Luthor não é o Coringa o Max Luthor é o acionista da Warner esses são os maiores vilões então pessoal vamos fechar a live de hoje eu tô muito feliz eu tava ansiosíssimo pra falar desse filme parece que todos os meus amigos ainda não tinham assistido então eu tava quase que enclausurado com as minhas considerações tô extremamente aliviado de estar participando dessa live pra poder botar pra fora todas essas expectativas que foram superadas em Homem-Aranha sem volta pra casa espero que vocês tenham gostado de ter participado aqui desse bate-papo bem, eu mando aí recado aí beijo pra quem você quiser pra gente poder fechar até porque minha bateria tá acabando só agradecer o pessoal que colou aqui hoje com a gente esse filme foi um grande evento acho que a gente precisava realmente ter essa live o Guto deu a ideia eu falei cara, vamos vamos fazer se tiver que fazer com meio time a gente faz se tiver que fazer com dois bonecos a gente faz vamos fazer e deu certo aqui com o Bruno até agradecer a disponibilidade do Bruno a disponibilidade de todo mundo aqui e cara vamos que vamos ano que vem tem mais um monte de filmes de herói tem The Batman tem tem porra tem uma cacetada de filme tem Batalha Negra 2 tem Doutor Estranho tem Doutor Estranho tem Flashpoint Shazam Shazam não é Adão Negro é Adão Negro informação que eu tô trazendo aqui desde X-Men 1 e Homem-Aranha 1 que na verdade a partir de Homem-Aranha 1 desde então não se teve um ano sequer sem filme de super-herói olha aí que tema maravilhoso profissional tá trazendo aqui profissional bater palma pro profissional então assim só agradecer a todo mundo que colou mais uma vez sigam quem não segue aí quem não é inscrito no canal se inscreva no canal curte aqui a live curte os nossos conteúdos tem lives incríveis de games dos guris tem tem vídeo de série vídeo de game vídeo de filme de livro tem de tudo tem lista tem zoeira cara tem tudo aqui vocês vão ter todo tipo de conteúdo conteúdo bem legal que a gente faça pra vocês aí tweet também ou o canal roxo né pelo amor de Deus faz o nome da plataforma que se dane o youtube é tweet mesmo a gente tá lá então se você não acompanha a gente acessa o site lá www.fidedigno.com.br nas redes sociais é arroba fidedigno em qualquer uma Bruno respira o fundo é porque quer falar alguma coisa bora pra foto se você conhece algum amigo que assistiu o filme ou que não assistiu ainda mostra um dos nossos vídeos pra eles o sem spoiler ou com spoiler compartilha nosso conteúdo aí que ajuda demais a gente que produz conteúdo e é isso e acompanha a gente lá fidedigno.com.br e em todas as redes sociais também tamo lá você vai encontrar a gente então é isso aí galera muito obrigado pela participação boa noite pra todo mundo e vai ter ó tá aparecendo na câmera aqui ó vai ter hashtag somos todos o Homem-Aranha todos ferrados valeu rapaziada grande abraço boa noite fui valeu um beijo em seus sorrisos o Homem-Aranha o Homem-Aranha